Aí, alô, poderia falar com a tropa do Serrão? Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro? Poderia falar com a igrejinha? Poderia falar com a tropa do CJ? Alô, alô? A pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o petão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Caqloq camuflada com o petão de Robocop Caqloq camuflada com o petão de Robocop Caqloq camuflada com o petão de Robocop Eu vou pra estação do Petão de Robocop É só eu e o meu Melota É só eu e o meu Melota com a mochila nas costas Puxa a tropa, Jay Summe Passinho de bandido que todas piranha costa É só eu Nem vou tirar teu fuzil pra poder foder contigo Tô ligado, gata, tu só gosta com bandido Tô ligado, gata, tu só gosta com bandido Nem vou tirar teu fuzil pra poder foder contigo Nem vou tirar teu fuzil pra poder foder contigo Tô ligado, gata, tu só gosta com bandido 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 É o Leandro de frente de BH, é o DJ Summe, porra Vireci no Concordia, mete chuva na concorrência, meu O programa de Nossa ou o Luc пол, mundo Arradoого Pai Tinha quietinha Enfa Te Antexi Tá Tinha quietinho Eu Abra Tom A Mandela Ten Reis Obrigado.